Um verdadeiro tesouro em notas de dólares foi encontrado em um lixão da Argentina. A origem da fortuna, que pode chegar a 75 mil dólares, ainda é um mistério. Um funcionário que trabalhava no local, com uma escavadeira, tropeçou no móvel onde estava escondido o dinheiro. Na Argentina, sujeita a alta inflação há décadas, é comum as pessoas economizarem em dólares e os guardarem em dinheiro em suas próprias casas, devido à falta de confiança nos bancos. Atualmente, um dólar equivale a cerca de 130 pesos argentinos. Chuvas torrenciais causaram grandes inundações no Kentucky e deixaram desaparecidos no sudeste dos Estados Unidos. De acordo com o governo local, o estado enfrenta uma das piores e mais devastadoras enchentes da história. Muitas pessoas tiveram de subir no telhado para esperar o resgate. Algumas áreas do leste de Kentucky relataram a queda de 200 milímetros de chuva em 24 horas. A Coreia do Norte celebrou esta semana o Dia da Vitória, na Guerra da Coreia. No discurso aos veteranos do conflito, o líder Kim Jong-un fez novas ameaças ao país vizinho do Sul. Ele disse que o país está pronto para mobilizar a dissuação nuclear diante de qualquer possível confronto militar com os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Nesta semana, militares dos Estados Unidos realizaram exercícios de fogo real com helicópteros de ataque na Coreia do Sul pela primeira vez desde 2019. Cerca de 40 mil ferroviários britânicos fizeram uma paralisação quarta-feira por salários e empregos. Um mês após sua maior greve em 30 anos, no auge da crise do poder aquisitivo no Reino Unido, eles buscam melhores salários diante da disparada da inflação no país e que pode ultrapassar 11% até o final do ano. Além desta ação, outras greves estão previstas, além da paralisação no metrô de Londres, em agosto. O Instagram vai atender aos pedidos de usuários que avaliam que as recentes atualizações deixaram de lado a essência do aplicativo, que passou a parecer com o TikTok, atual sensação das redes sociais. A campanha Fazer o Instagram Ser o Instagram Novamente já tem mais de 200 mil assinaturas na plataforma Change.org. O diretor da rede social, Adam Mosseri, respondeu à controvérsia e afirmou que os recursos eram um trabalho em andamento e estavam sendo testados com um pequeno número de usuários. As mudanças incluem a reprodução de vídeos curtos em tela cheia, como o TikTok, e a recomendação de postagens de pessoas que os usuários não seguem. Mosseri argumentou que a mudança para uma maior presença de vídeo é natural, já que os usuários que compartilham e pesquisam vídeos estão aumentando. Essa posição é apoiada por Mark Zuckerberg, diretor da Meta, empresa matriz do Instagram. Música